Só no Rio Grande do Sul, nevou em 25 cidades. Além do grande número de municípios atingidos, surpreendeu a intensidade do fenômeno. Em Canela, foi feito até um boneco de neve. Carros ficaram cobertos de branco em Caxias do Sul. Em Gramado, esse cinegrafista amador mostrou o quintal coberto de neve. Neve também em três cidades de Santa Catarina. Em São Joaquim, na Serra, começou a nevar de madrugada. E por volta das sete da manhã, os termômetros marcavam um grau negativo.